De Minutos Saitama One Punch Brain Nem sempre eu tive essa força desumana Pra quem não me conhece, meu nome é Saitama Eu não era ninguém que pudesse ser notado Sem motivação, eu era um desempregado Sem rumo, nenhum caminho eu seguia E nem se percebia que eu tinha olhos sem vida Não ter motivação é uma coisa que gorrói Então eu decidi treinar pra me tornar um super-herói Sem flexões, todo santo dia Sem agachamentos, era o que eu fazia Sem abdominais, era minha rotina E pra completar, dez quilômetros eu corria Depois de três anos do meu treinamento Foi um tempo tão intenso que perdi o meu cabelo Mas tive resultados, eu me tornei tão forte Que qualquer inimigo eu derroto com um golpe Um, um, te derroto sem esforço Um, um, com apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama One Punch Man Um, um, te derroto sem esforço Um, um, com apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama One Punch Man Olhe pra mim Me diga o que você vê O rosto calmo esconde o que eu posso fazer Longe das emoções, venço qualquer vilão E com apenas um soco eu causo destruição Não entendo O que me tornei Não consigo explicar essa força que alcancei Mas eu sei Que minha força é tamanha Que o vento do meu soco atravessa uma montanha Você é frio e minha força sentiu Mas eu não entendo Me sinto fácil Eu queria ser forte pra vencer meus inimigos Mas agora me parece que lutar não faz sentido Acho que minha força não tem fim Busco um inimigo que seja páreo pra mim Mas até esse dia De novo e de novo Todos os vilões eu derroto com um soco Um, um, te derroto sem esforço Um, um, com apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama One Punch Man Um, um, te derroto sem esforço Um, um, com apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama One Punch Man Meu tempo é curto Cuidado com o que fala Então resuma tudo Em só 20 palavras Sei que pode não parecer Mas eu só preciso de um soco pra te vencer Te derroto sem esforço Um, com apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Eu sou One Punch Man Eu sou Saitama Me chamam de um homem de um soco só Tenho ascendência nos punhos que fazem dos vermes pó Carrego o fardo tedioso de não ter um desafio Pois minha força monstruosa nunca me permitiu Sou velas tipo uma bala Mais resistente que o aço Meus golpes desferidos são como a explosão de um cometa Eu sou mais forte que tudo Mais poderoso que todo O meu soco varre montanha e separa os céus de um planeta Nem sempre foi assim Passado de fracasso constante Só mais um fraco solitário Ninguém nada importante Nessa cidade onde o caos predomina Sem resistência Fazia parte do mundo Mais uma fute de existência Só treino e dedicação Mudei da água pro vinho E agora mais os vilões que brotam no meu caminho Quem viu a minha ascensão Logo da vista sumiu Só se prepara porque o monstro de verdade surgiu One Punch Man O herói uma linda viva Meu arsenal tá nos punhos mais fortes do que uma orgifa Eu só preciso de um soco Eles precisam de mil De todos eles me diga Quantos deles me feriu Eu sou o terror dos vilões Sem precisar de expressões Um novo nível na escala Um poder que ninguém tem A força de multidões Poucas movimentações Apenas um soco E não vai sobrar ninguém Eu treinei duro Você pode até dizer que não Mas eu cansei de ser fracote Humilhado sem objeção A vida é dura Machuca-se Vacilar de ferra Me preparei Fiz do meu corpo Meu tanque de guerra Herói por hobby que seja Mas minha força é plena Não sinto medo de nada E dos lixos Só sinto pena Você pergunta meu segredo E eu digo mistério Não se impressione Ainda não te mostrei Meu soco sério Alguns dizem que sou piada Não sabem da minha história Minha força faz toneladas Terem peso de pluma Não quero conversar fiada Vamos ver na porrada Se eu te quebrar Você vai ver que não tem graça alguma Como os meus adversários Já não me arrancam esforços Mas esse é o preço que pago E também minha recompensa De ter uma força absurda Arraso num lugar de ossos Mais poderoso do mundo Não existe ninguém que vença One Punch Man O herói do maluco tá viva Meu arsenal tá nos punis Mais fortes do que o Morgifa Eu só preciso de um soco Eles precisam de mil De todos eles me diga Quando os deles me feriu Eu sou o terror dos vilões Sem precisar de expressões Um novo nível na escala O poder que ninguém tem A força de multidões Poucas movimentações Apenas um soco E não vai sobrar ninguém O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL